Isso é Pet Bob e MK no beat, fora GH Eu fiquei solteiro, vida de balada Bebida em banda e eu nunca mais ouvi parar Você me ligando, querendo voltar Tava com saudade e eu não vou recusar Se for, se for, se for só um lance, eu não vou negar Pegar esse, pode-se, o que não pode é voltar Pegar esse, pode-se, o que não pode é voltar Se for, 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 se Eu fiquei solteiro, vida de balada Bebida em ganda e nunca mais ouvi parar Você me ligando, querendo voltar Tava com saudade e eu não vou recusar Se for só um lance, eu não vou negar Pegar esse pode sim, o que não pode é voltar Se for só um lance, eu não vou negar Pegar esse pode sim, o que não pode é voltar Eu não vou negar Pegar esse pode sim, o que não pode é voltar Pegar é explode-se, o que não pode é botar Se for só um lance, eu não vou negar